Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Gente, hoje eu vou trazer um vídeo que vocês já viram aí no título, né? Eu vou testar aqui, fazer um doce de leite diretamente na lata do leite condensado. Eu vi uns vídeos rolando aí no YouTube. Gente, ultimamente eu tô assim, eu tô a louca de ver vídeos e querer testar as coisas. E dizer aqui pra vocês, se aprovei ou não aprovei, se dá certo ou não dá certo, enfim, a cobaia, né? Mas enfim, já peço que você deixe o like, porque o vídeo de hoje é meio perigoso, eu acho. E se você ainda não é inscrito e é novo por aqui, já se inscreve no canal, tá bom? Deixa o seu like pra fortalecer, compartilha pras amigas, deixa o seu comentário aí no final do vídeo se vocês gostaram ou não do resultado. E aí gente, então vamos lá, porque eu tô muito ansiosa pra fazer aí esse doce de leite que faz diretamente na lata do leite condensado, na panela de impressão. Gente, enfim, vamos lá, será que eu preciso colocar proteção? Não sei, vem comigo. Então gente, já tô aqui na cozinha e já estou com a lata de leite condensado, né? Lata de leite moça, tem que ser essa daqui de lata, tá? Pra dar certo. E vou testar aqui, eu não sei como é que vai ser a gravação que eu tô gravando aqui em casa sozinha, mas vamos lá, né gente? Tô um pouquinho receiosa, mas vamos lá porque eu tô afim de comer doce de leite, não queria tá me arriscando, né? Mas vamos lá testar comigo e vou mostrar agora pra vocês aqui o passo a passo. Bom, antes de mais nada, tá aqui a lata de leite condensado. Como eu falei pra vocês, tem que ser essa lata aqui, tá? Não pode ser aquelas caixinhas não, tá? E a primeira coisa que ela pede é pra tirar a etiqueta, né? Então vou tirar aqui toda, bem facinho tirar essa etiqueta. Tirar a etiqueta e essas colinhas aqui, né? E depois lavar com bombril. Então vou fazer isso aqui rapidinho e já volto pra mostrar pra vocês. Bom, ó, como vocês podem ver, lavei, tirei toda a embalagem e a cola, tá? E agora o próximo passo vai ser enrolar no papel alumínio, tá? Eu vou pegar aqui o papel alumínio. Ó, gente, peguei aqui o papel alumínio. Eu vou enrolar no papel alumínio, gente, porque tem muita gente que tem insegurança com esse lacre aqui, né? Tem medo, então a gente vai embalar tudinho aqui direitinho. E eu vou mostrar pra vocês como se faz, tá? Ó. Então assim, ó. O que a gente faz? A gente vira assim e sempre essa parte aqui fechada no começo e a gente vai enrolando aqui. Agora eu vou ficar sem um jeito como é que eu vou fazer isso aqui e mostrar pra vocês ao mesmo tempo. Entendeu? Essa parte aqui fechada sempre no começo, tá? E a gente vai assim, ó. De um ano de comprido. Descubri, tá? Agora mais uma vez. E aqui agora eu vou trocar. Agora eu já embalei duas vezes, tá? E agora eu vou fechar as laterais, tá bom? E vou fechar pra vocês como que faz. Como vocês podem ver, já embalei, tá? O final ficou aqui da embalagem. Você precisa certificar, meninas, de não tá rasgado, tá? Então o que a gente vai fazer? Agora eu vou levar pra panela de pressão. Ai, meu Deus. Vou botar aqui na panela, tá? E aí eu já botei um pouco de água. Ó, gente. E outro lembrete. A parte que terminou, né? A embalagem, que a gente embalou direitinho, sempre virada pra baixo, tá? E agora eu vou terminar de encher a água aqui. Até mais ou menos uns dois dedinhos acima. Prontinho. Já tem água suficiente. E agora eu vou levar ao fogo. Prontinho. Já coloquei aqui no fogo. E agora eu vou fechar pra botar na pressão. Como vocês podem ver, já botei aqui na pressão, tá? Botei uma gambiarrazinha aqui de um gafo. Porque minha bichinha tá bem velhinha mesmo. E aí, gente, quando eu pego a pressão, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Bom, gente. Já pegou a pressão. Como vocês podem ver, tá? A pressão pega quando tá esse barulhinho assim, contínuo. E agora que eu pego a pressão, eu vou baixar aqui o fogo. Pra fogo médio, tá? E assim, gente. Quando a pressão tá entre 15 e 20 minutos, a gente começa a contar a partir do momento que tá esse barulhinho, ó. Tá? Aí você já pode contar que a pressão já pegou na panela. E de entre 15 e 20 minutos, fica um doce de leite bem molinho, tá? E super claro. Entre 20 e 30 minutos, fica um doce de leite médio, tá? Assim, com a cremosidade média. E mais ou menos clarinho. E entre 30 e 45 minutos, fica um doce de leite mais escurinho, mais molinho. E super mais consistente e cremoso. Que é essa. a consistência que eu quero do meu doce de leite, né? Então, eu vou esperar uns 45 minutos, contando o dia agora. E após isso, eu volto aqui e falo com vocês. Gente, pelo amor de Deus. Eu tava esquecida completamente porque eu tava gravando o vídeo. Eu simplesmente pulei uma etapa. Enfim, deu uns 45 minutos, eu tirei da panela de pressão, tá? Tá até aqui a panela de pressão. E coloquei nessa água aqui com gelo, tá? Pra acelerar o esfriamento da lata, tá bom? Porque ela tem que ficar completamente fria por causa de acidente, essas coisas. Então, eu tenho que pôr ela aqui, ó, mas ele é com gelo, tá? Ela tá bem geladinha, mas não se engane. Por fora, ela tá gelada, mas por dentro, ela tá super quente. Então, eu coloquei aqui pra acelerar. E quando eu ver que ela tá bem fria, aí eu vou abrir esse plástico aqui. Gente, olha, eu botei aqui na outra pia pra mostrar pra vocês. Senti que já esfriou bastante aqui na... por cima, né? Gente, eu botei uma pedrona de gelo. Porque eu tô sem os cubinhos de gelo. Mas gelo é gelo, né? E coloquei água pra acelerar o processo. Aí agora eu vou tirar a embalagem com bastante cuidado, tá? Porque ela ainda tá quente por dentro. E vou continuar deixar ela esfriar mais, tá? Pronto, gente. Tirei todo o papel alumínio. E assim, ó. Tô sentindo ela bem fria. Ela tá bem fria mesmo por fora. Mas eu vou deixar mais um tempo aqui, tá? Até eu sentir ela bem fria. Você pode estar botando na geladeira, na parte de baixo, né? E retirar no outro dia. Ou deixar um pouquinho no congelador. Eu prefiro assim, né? Na água, no gelo. Que eu acho que acelera mais o processo. Deixar mais um pouco aqui. E logo após já venham pra abrir com vocês. São mais uns 20 minutos, tá? Desde então... Gente, eu tô meio... Porque eu tô de cara pra um bolo de milho que eu fiz maravilhoso. Porque eu uso... Esse bolo que eu faço é com massa de cuscuz, tá? Aquela massa de flocão. Eu tô meio desconcertada que eu tô tentando gravar. Não tô conseguindo nenhum pra esse bolo. Vou tirar ele daqui. Se vocês quiserem a receita desse bolinho aqui, gente, também... Deixa aí nos comentários que eu trago pra vocês, tá? Fica uma delícia. Enfim, voltando pra cá. Agora eu já faço teu bolo pra minha frente. Senão eu não consigo me concentrar. Agora, gente, eu vou levantar aqui o lacre, tá? E vou mostrar pra vocês como ficou. Não vou conseguir levantar e mostrar ao mesmo tempo porque requer cuidado, né? Nessa hora. Então eu vou levantar aqui e já volto pra vocês. Bom, gente, levantei aqui o lacre e olha isso aqui, gente. Fala sério. Eu não acredito que isso deu certo, mãe. Sério, mas eu tô impressionada que realmente dá certo. Vou tirar esse aqui o lacre mais um pouco e vou pegar aqui uma colher. Gente, peguei aqui uma colher e olha isso aqui, gente. Tá moreninho, do jeito que eu queria. Eu creio que dava pra ele ter ficado mais um pouquinho moreno, mas tá ótimo. Olha isso aqui. super cremoso. Não, gente. Eu vou experimentar agora porque, sinceramente, olha isso aqui, galera. Então, assim, realmente dá super certo. Tem que tomar cuidado como vocês viram, né? São etapas, assim, que requer um pouquinho de risco. Tem que tomar todas as dicas, todos os cuidados. Então, esse vídeo eu acho que eu consegui passar dicas pra vocês, os cuidados. E como eu falei, eu acho que daria pra ter ficado mais um pouquinho moreninho se eu tivesse deixado aqui uns 50 minutos. Não sei. Mas é que eu deixei 45 minutos e ficou assim, tá? E pra mim tá ótimo. Agora eu vou experimentar, né? Gente, peguei aqui agora, olha. Um pouquinho, tá? E agora eu vou experimentar. Não vou comer aquela colherzona que eu tava pegando porque eu vou jantar, né? mas depois, depois, meu amor. Essa latinha aqui me esfere. Enfim, vamos na hora da verdade. Gente. Nossa senhora, gente. Que pequena cremosidade. Tá super cremoso. Olha isso aqui. Tá super cremoso. Tá super delicioso. Então, assim, gente. Realmente, testei e aprovei. Dá super certo. Só tem que tomar um pouco de cuidado nos processos, tá? E assim, eu quero jantar pra mijar e comer minha sobremesa. Nunca foi tão fácil fazer um doce de leite por menos de 10 reais. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comenta aqui nos comentários comentar o que vocês acharam dessa receita, desse teste, né? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Deixa seu like. E é isso. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.